Eu escolho eu não me salvar, agora todos que jogarem o seu jogo vão pagar Grit, a sua hora vai chegar, viva, antes de eu te matar Me implore, mas eu não tenho piedade, o espírito do Mine, eu Grit, a sua hora vai chegar, viva, antes de eu te matar Me implore, mas eu não tenho piedade Antes de eu te matar, viva, antes de eu te matar Creeper Vê que eu tinha um pinho nesse vídeo É noite no vídeo eu vou mostrar Creeper É noite no vídeo eu vou mostrar Creeper Essa noite O que? O bloco quebra Tipo esse aqui? Não, bloco É tipo assim, tu tá ouvindo? É porque quando tu anda ali aqui, ó Olha aqui, que bug A água não cai? É Opa, um rombo Tem um rombo aqui Caralho Que bug Será que eu quebrei o bloco? Puta que pariu Puta que pariu Tu viu isso? A minha irmã está me levando Só que ela parou Daí eu caí A água parou ali? Ela parou ali Só que daí o bloco em volta Pra ela cair Senão é Não sei por que era isso Tá, esse barulho tá ouvindo O barulho de quebrar pedra Não, barulho de quebrar O bloco meu Madeira, tipo isso? Não É Barro? Terra Tipo assim? Puta que pariu Puta que pariu Eu tô fazendo essa água Cair lá ainda Até lembra Ela vai cair Cara, tá muito bugado Essa aqui Deixa eu ver se é ruim Tô sendo empurrado pra trás Ah, eu caí Meu Deus Eu fui empurrado Meu, mas eu fui Não Tô perto daquela montanha bugada Aquela ali, ó Ai, mano Meu, tu tá muito longe Ah, por que tu vazou daqui também, seu demente? Ah, tu que Eu tava aqui embaixo Aqui, ó Tô perto daquela casinha nossa Parece que a minha cama Droga Droga Eu tô subindo Ixi, um porco Droga Eu tô subindo Ixi, um porco Droga Eu tô subindo Ixi, um porco E uma galinha indo pro mesmo lado agora Cara, isso aí já é Herobrine Olharam pra escada de cá, ó Ixi Tá ligado aqui, ó Olharam pra nossa casa Vem pra cá, ó Vem pra cá Olharam pra nossa casa O que que tem aqui dentro Eu vou olhando Olha, o problema é seu Por que que você se sinta com medo, cara? Ui Apaga a luz Tá mais top Ui Eita Eita Ui Eita Eita Os mob Não faz isso de olhar pra casa Ele vai pra cá, cara Tô com o arco aqui em cima Ó Tá ligado, um daquela Eu ouvi um barulho Eu me caguei, cara Tu não sabe como me caguei Eu fiquei espantado Meu Deus Deu um bagulho, tá ligado? Quando tu leva um susto pra caralho Frio da barriga É, dá um filme Meu, eu levei mesmo, cara Eu ouvi um barulho Qual é o barulho? Cara, não sei se que ele é Mas parei tipo Tipo Enderman, tá ligado? Mas um pouco mais bugado Tipo Tipo isso? É tipo isso Mas não era tipo Caralho Puto que pariu Eu não vou olhar Eu não vou olhar não Eu vou esperar um pouco Eu vou Se eu não olhar Não olha Aí aparece ali Então uma Eu juro que parece um zumbi Com as mãos pra baixo Isso não Isso é um bug É normal Não vi ainda Cara Eu tô com medo Ah droga A floresta é cabulosa Não De FFN trazendo mais um vídeo pro canal Galera, dessa vez tá voltando aqui com uns... Deixa eu fazer um dois aqui, ó Dois Segundo episódio da série Qual é o nome da série? Eu não tenho nome da série ainda Em busca do Harry O'Brien Isso aí é copiando o Tazer Foda-se Ele vai meter um Crowbite Mignan em nós Como assim? Em busca do Harry O'Brien Em busca da lenda Em busca da lenda Uh, fato A lenda ou not Não, a lenda A lenda Tá bom, tá bom Em busca da lenda, então Segundo episódio, galera Então vamos entrar aqui no nosso mundo My World Fala, molecada Eu sou o Ninja Extreme Beleza Você não é não Você é o arcanjo Eu vou contar pra mim A Minecraft Vai morrer Meu, olha o tamanho da minha D-pad aqui Tu vai ver quando chegar amanhã Não, escova Amanhã O Pichons, O Pichons, O Pichons Ok, galera Então estamos aqui no Minecraft É mentira É mentira, cara Cadê o... Cadê a minha... Caralho Entrei Alguém tirou os Pitch Contras aqui do nada Cadê você? Ah, é verdade Você deve estar perdido Porque esse mundo aqui Deu um dos bugs atualmente Nós estamos jogando com o... Brilho bem baixo Só pra ficar mais louco, gente É, ele vai estar vendo aqui no caso, né No caso, assim As pessoas, assim É, às vezes eu vou estar... Ui Cara, o arcanjo parece que Três vezes o Harry O'Brien aqui E eu ainda não estava gravando Eu esqueci de gravar Pra tu ver a merda Eu tô vendo o Harry O'Brien É Ai, cacete Tô levando dano Zumbi, filha da mãe Vou bater ele com a pata Isso pra me lazar Tirei dificuldade Porque eu não tenho nada Não interessa Mas aqui não tem nada Tirei dificuldade não Matar ou morrer Ah, desgraçado Uma vaca de olho branco Que? Uma vaca de olho branco Sério? Não Ah, tá errado Vem, tá vazando A vaca é sustento Ah, então aí tava com... Tem um zumbi pulando Tem um zumbi pulando Aonde? Aqui, agora eu tô lendo pular Tá vendo esse zumbi aqui? Tava gravando, né? Tô Que bom, que bom Tem muito bug, não sei se é bug Que é Essa versão é muito cabulosa, cara Tinha uma pareça cabulosa que eu tava gravando E tipo, apareceu o Hellfire Tipo, ele apareceu aquela calça azul Debaixo de uma arma Mas não era zumbi Porque ele tipo Se ele morre Tinha essa morrida Ele ia dropar alguma coisa Não dropou nada Não passou de fumaça nenhuma Ah, eu tô meidando Porque eu caí Lembra desse critinho? Então galera Tem um zumbi me seguindo Nesse episódio A gente não vai custar a casa Porque eu prometi de custar a casa Com o Arcanjo Games Então, vocês sabem, né? Não vou trair Eu tô olhando tudo Os bichos aqui Pra ver se não aparece nada Não tenta ficar nos bichos, cara Olha pra montanha Que é o lugar mais cabuloso Onde Seu coisas estranhas da montanha Porco olhando pra minha casa Tinha uma casinha na montanha O porco não parava de olhar pra lá Tá no vídeo Se você não tá vendo O primeiro episódio, cara Normalmente Tá meio estranho Esse Minecraft aqui É, já não tô chegando mais nada aqui Um momento um pouquinho do brilho Porque não tá pra chegar nada Vamos ver, pô Ih, já pediu memória o celular? O quê? Já pediu memória Eu vou deixar o brilho aqui Porque eu não consigo ver nada Se eu ver o Herobrine vai Eu vou limpar o meu memória Daí eu já Já vai Tinha um Creeper Lando pra árvore De repente Tem um Creeper dançando aqui Então o que não parava Vou olhar pra árvore aqui Agora que ele me viu Que ele parou de olhar Cara, foca as florestas Que as florestas É muito rabulosas Eu tô subindo numa montanha aqui Pra ver olhar tudo de alto Não, cara Tem tudo de baixo Que é mais rabuloso É sério O arcançando Pra ver a coisa estranha Na montanha É, eu vi uma explosão aí Foi aqui Tô vendo uma aranha de olho vermelho, cara Ah, nossa Pega minha espada aqui Sem porra que tá olhando pra um nada, cara Então a minha espada sumiu aqui Eu não tenho nada, você tem um bloco de terra Me fala sumiu Eu só tenho um bloco de terra Eu só tenho um bloco de terra E agora acabou minha fala Eu tô matando com um barro Agora você se sinto Tô vendo a pena dropada Não acho estranho Porque eu não vou ter a minha eléptica Jogar de coisa Porque eu já me dou pra pena Aqui Eu sei que eu ouvi Pois é, que você sabe A versão antiga Essa me dá pra pena Também Ui, eu tô vendo uma coisa Pegando fogo E pulando Fui eu, velho, que eu tava fumando Fumando um beck Cala, seus espíritos Então eu já passou uma Uma noite aqui Só pra gravar mesmo Uma noite Eu acho que eu vou ter que dar um corte Tá ligado Aí a gente volta Ah, tem um creeper aqui Tem? O creeper é o bicho mais forte Dessa versão Novas Não tem dormir ainda Uma pena aqui Que o zumbi morreu e trocou Aí a gente vai dar um corte Só pra arrumar aqui então E a gente já volta Droga Tu morreu Quanto com vida que eu tô Porque eu tô com essa câmera Cada can aqui Caramba, cara Eu tenho que fazer um Não, tem um craft table aqui? Não Eu não tenho nem madeira, irmão Onde que você tá? Acho que conhece o chão Mais ou menos esse mundo aqui Deixa eu ver Ah, nem carregou Calma Tá salvando os chunks Entre eu aqui Eu tô nisso aqui, ó Ah, fica aí perto da igreja de sal Minha casa aí perto Calma aí, deixa eu te mostrar pra você Deixa eu só pegar a madeira Não, calma aí Deixa eu te mostrar pra minha casa Esqueci que não dá pra fazer sprint nessa bosta Olha onde que a dia É bem pra cá Se pá, cadê Esqueci morrinha aqui Dejinha de sal, cara É o dia Não, parece ser dia Tipo aquele bagulho em cima Ah, se tivesse uma cruz Até parecia Parece uma cruz Só falta o bagulho Só que é areia Vai cair Olha o povo que tá Na tarde de você Mata esse fiado Né Cadê minha casa? Era aqui perto Agora eu perdi Assim Olha lá Aqui É Minha tela apagou E Caralho Apareceu Apareceu duas vezes Enquanto apagou a tela É Ele apareceu duas vezes Me matou Renasci de novo Renasci já como se Perdi vida Na renascenda Ele me matou de novo É Então, né Olha o tamanho Curaçãozinho Ah, vou fazer Parecer um tablet Aqui Olha o creeper lá Cara Olha o creeper lá Ele não te vê Quando Ah, quando eu tô nessa opção Que top, véi Não Vez bugou aqui Cara, não deixa a tela apagar Mais uma vez Deixa eu ficar mexendo aqui É, agora Pra que eu mexer aqui Acho que é aqui minha casa Só pra tu me dizer Que direção que é tua casa Que eu vou Eu não sei É isso que eu tô olhando É um desses morros Aqui que tem uma casinha Com umas pedras Tipo, não assim Não é pedra assim É pedregulho Só moro no morro, né Morro do alemão Deixa que eu fico mexendo aqui Ah, então vai mexendo aí Pode ir fazer alguma qualquer coisa Pode andar com o meu aí Tá bom Deixa eu jogando aqui Aí, galera Apareci, irmão Eu tô jogando pelo ninja agora Meu Deus Que que aquele negócio azul De... Ai, eu te achei Seu louco, olha aqui Agora me leve pra sua casa Então, eu não tenho mais casa Tipo, a minha casa É tipo, é uma casa assim Tipo, de sumiu Chega, vamos procurar Uma casa de sumiu Opa Achou alguém andou explodindo aqui Meu Deus Um creeper, né Pelo aliás Eu tava aí Sava aqui Ah, foi aqui que você explodiu É Oh, eu sabia que Tinha uma árvore cortada aqui Tinha uma árvore cortada Tinha uma árvore cortada aqui No primeiro episódio Do nada, aliás Tipo, do nada mesmo Ah, esse daí Tem até na nova versão, cara Não, mas cortada Como se fosse cortada Porque, tipo Como se fosse cortada, cara Tipo Alguém cortou ela Entendeu? Tipo isso Eu cortei Tá, pra ver que eu cortei Cortou ela Uma penha dropada Que eu falei Alguns zumbis morreram aqui Meu, que... Mora pra abrir aqui Eita, tá bugando aqui Craft diferente Tô procurando a madeira Que achei Fala se não é parecido Com o WordCraft Fala se não é Fala Não é Eu falei pra tu falar mesmo Como isso que eu tenho que cortar Meu cabelo Deixa eu ver o meu outro vlog Já que eu vou postar ainda Cadê o Stick? Cadê o Stick? Cadê o Stick? Oh, dá pra surrar o ar aqui Ó Ó, estou surrando o ar aqui Ó Aê, que legal, irmão Legal, né? Não Ó, tô te batendo aqui Meu, tô surrando pra caramba Ah, agora eu parei de surrar Ai, eu caí Morreu? Não Ô, gente Você vê que se dormir Tu recupera os corações Todinhas Tá, mas eu preciso de uma cama pra dormir Eu tenho duas Vamos lá Me leva a ser da cara Tá, vai dormir como? De um dia? Me leva até ser o líder Tu tem comida aí pra recuperar a vida Ó lá, ó Onde escondeu o do Herobrine? Tô vendo, tô vendo, tô vendo Viu lá? A gente escondeu o ali do Herobrine Porque, tipo, ele tava Aqui tava O arcanjo viu nesse morro Que tá agora duas vezes ele aparecer Beleza Então vamos decidir Tá ligado, né? Ele gosta de aparecer nos morros, né? É, né? É baía de favela o Herobrine Ele é baía de favela Cadê tua casa agora? Minha casa eu não tenho casa A gente não fez casa ainda Tá, onde você dorme Aqui, ó Tá vendo aquela Aquela arvorezinha flutuando aqui, ó? Depois a gente cortou mais Essa aqui tinha uns Quatro blocos a menos nela Tipo pra cima Tá, mas cadê O quê? Era essa aqui A gente cortou mais depois Eu não tô conseguindo surrar o ar Tem que fazer assim, ó, tipo Ah Oi, irmão Vamos lá, vamos Vamos lá Eu não tenho espada Eu tenho que fazer depois Eu tenho que fechar uma cama Quero dormir Agora? Olha aqui Acho que, ó Acho que atrás da caverna do Herobrine Que te apelidou Porque, tipo, é muito cabuloso aqui, ali cá Tem valor de morro ali dentro E é bem estranho aqui Ah, já que tem coisa aqui Eu vou pegar uma Eu vou fazer De pedra? Mas aí, cá, vê Olha isso aqui, cabuloso Pera aí Eu tô aqui, agora mexendo aqui Você tem madeira? Eu? Não dá pra ver aqui de fora, cara Tem uma madeira Tenho... não Tem ali, velho Eu só tenho quatro bruta Mas ali tem ali, ó Então eu tecendo Agora sim Chegou onde nós queremos que chegasse Antes vamos dormir Só pra marcar o spawn uma vez Tá Marcar aqui na caverna do Herobrine? Não Vai ser legal Pode ser Daí aparece o Herobrine à noite Logo, de noite ainda Ah, vamos ficar de noite ali fora Não fica aqui não Porque tipo, pra ver os acontecimentos estranhos Daí a gente vai esperar Isso Pode marcar aqui Deixa eu ver se eu consigo marcar Não tá de noite ainda Deixa eu fazer já uma espadinha pra mim Deixa eu fazer uma picareta aqui Ok, que não vai dar pra ver mais nada Não dá certo Beleza, já tem uma picareta Tem a picareta e a espada Vou pegar uma É realmente tema muito essa série A série do Tazor aqui A série do Tazor aqui